Fica muito feliz quando você passar por várias provações. Porque problema, querido, nunca vem sozinho. Quando você recebe aquela notícia, prepara que o pagamento não cai esse mês. Senta, porque vai vir mais umas três notícias. E você passar por um monte de problema, por um monte de provação feliz, é muito difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque você não sabe pra que serve a provação. E como você foca no prazer imediato e a provação tira o teu prazer imediato, você perde os olhos do futuro. Porque se teus olhos estivessem no futuro, no que é eterno, você entenderia o porquê das provações. Deus não fez nada nesse mundo que não tenha sentido. Deus não fez nada nesse mundo que não tenha um motivo, um propósito. Tudo que ele botou na terra, tudo de bom e de ruim, tem um propósito pra ter o benefício. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas.